E nasci a sexta-feira Com barbas e cabeleira Mais parecer a um anticristo Que até o senhor Padre Cura Que é um homem de sabedura Nunca tal havera visto E eu fui a Vila Franca Esconchado numa tranca A morte de uma galinha O que ela tinha no pão Sete pões e uma copa E um soldado da Marinha Põe aqui o seu pezinho Devagar, devagarinho Se vai à Ribeira Grande Eu tenho uma carta escrita Para ti, cara bonita Não tenho porquê de Arlande Eu fui à Praia de Rocha Sapato na Ia da Rocha Ver se o mar estava monso E eu fui à Lisboa, à Sintra A casa da Tia Jacinta Pra me fazer os calções Dopo 3 giorni de pioggia Passando a Faial Ci dirigiamo verso Pico Com o ferry De l'Atlantic Line E o seu pezinho Devagar, devagarinho Se vai à Ribeira Grande Eu tenho uma carta escrita Para ti, cara bonita Não tenho porquê de Arlande Toda moça que é bonita Se ela chora ou se ela grita Nunca haverá-te nascer É como a maçã madura Da quinta do padre cura Todos lhe querem comer Eu fui casar às capelas Pusei froco das canelas Com uma mulher sem nariz E esta gente das feijões Já me deram os parabóis E o casal bem ninguém quis Põe aqui o seu pezinho Devagar, devagarinho Se vai à Ribeira Grande Eu tenho uma carta escrita Para ti, cara bonita Não tenho porquê de Arlande Põe aqui o seu pezinho Devagar, devagarinho Se vai à Ribeira Grande Eu tenho uma carta escrita Para ti, cara bonita Não tenho porquê de Arlande Não tenho porquê de Arlande Vamos lá. Vamos lá.